Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje vamos fazer esse delicioso recheio brigadeiro de cereja. Os ingredientes são 3 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada, 3 caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada, 200 gramas de cereja em calda picadinha, cereja mesmo, tá gente? Não compra aquela falsa não, que a falsa é ruim demais. 30 ml de aroma artificial de cereja, que dá um sabor super gostoso, e corante rosa é opcional, mas deixa muito lindo, tá bom? Vou usar esse soft gel da FAP. Nós vamos preparar aqui no meu misturador, o meu misturador Eletropag. O meu aqui é de 10 litros, mas tem vários tamanhos. Se você ainda não tem o seu e quer adquirir, já entra em contato com eles, pede o seu e, olha que coisa boa, no final do vídeo vai passar o código de cupom de desconto! Tem desconto pros Chocolindas que comprarem aí o misturador Eletropag, além de ganhar 2 brindes. São 2 brindes e desconto, é sensacional! Então assiste até o final do vídeo pra ver o código aí, tá bom? Esse código vai estar também nos comentários pra vocês. Mistura então todos os ingredientes, fecha bem aqui e depois a gente leva ao fogo. Gente, olha essa cor, que linda que ficou! Não ficou lindo demais? Esse rosa super combina com cereja, né? É lindo e muito lindo! Eu amo essa cor de recheio, gente! Levo no fogo alto, o misturador vai trabalhar pela gente, né? E a gente vai deixar lá até que ele vai começar a borbulhar. É o mesmo ponto do que quando a gente faz na panela tradicional. Levantou a fervura, faz aquelas borbulhas, Aí a gente já desliga o fogo. Quando tá perto da hora aí, eu desligo pra dar uma conferida, né? Desligo o misturador, vejo tá borbulhando, aí eu desligo o fogo, tá bom? Olha só! Desliguei e olha como vocês conseguem ver a borbulha bem... Bem como a gente faz quando na panela tradicional, né? Se você ainda não tem um misturador e quiser fazer na panela tradicional, É a mesma receita, tá? A diferença é que você vai ter que ficar ali mexendo o tempo todo. Vou colocar pra esfriar aqui na minha bacia. Eu deixo esfriar fora da geladeira. Sempre bem fechadinho, que é pra não criar uma crostinha aí na parte de cima, né? Deixa eu descansar por bastante tempo e olha só! Olha essa textura! Que delícia! Gente, só fazendo aí pra vocês saberem o sabor que fica Com a cereja e a essência. Você pode fazer só com a essência também, Que fica muito bom e mais econômico. Mas com a cereja fica sensacional! Tá passando aí, então, o telefone da Eletropag junto com o nosso cupom Pra ganhar um desconto e ganhar brinde também. Então, espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!